Gente, quem assistiu aquele vídeo só escapou os dedos mindinhos, aquele que tinha uma pimentinha na unha, é a mesma paciente, porém, o outro dedão, né? Esse a gente tava falando que ele ficou com ciúmes, mas ela disse que não fez mais a pimentinha, hein? Vamos lá, essa lateral aqui, ó. Deixa eu aproximar mais. Depois a gente vai ter que tirar essa obra de arte, tá? Sim. Primeiro só vamos dar uma... Eu já deixei o anestésico agindo aqui no dedo dela. Já tá com um granuloma, né? Quando eu cortar, tu vai sentir mexer lá dentro, tá? Porque toda essa lateral aqui tá muito próximo da unha. É, já comecei a sentir. Tu sentiu quando eu cortei. A gente vai ter que fazer um corte assim, ó. É suportável essa pressão, né? É. É. Jesus, peraí. Só mais uma vez, tá? Tá. Aí. Pronto. Meu Deus. Olha isso. Como que não ia te doer, né? É, agora começou a latejar. Ah. Eu acredito. Mas tu viu, a gente só cortou a parte da unha. Saiu. Saiu lá de dentro. Então... Então... Vão! Isso. Vai. Olha. Oi. Séu. Vai. Vão. Vão. Amém. 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 Vários pedaços. Amém. 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 Tá, aqui nós vamos ter que cauterizar um pouquinho, tá, na ponta. Vamos ver como é que tá desse lado aqui. Até que não tem nada desse lado. Tu sente alguma coisa ali? Não, só aí mesmo. Olha, se eu botar acetona aqui, tu vai ter um treco, mas pelo menos eu vou tirar um pouco da outra lateral. Eu preciso ver a coloração da tua unha, sabe? Uhum. É aquele tipo de esmalte que não é pra tirar nunca. Vou deixar de molho. Conhecem esmalte que não sai? É esse aqui. Deixa eu tirar até assim. O que que dá esse branco na unha? Que branco. Não é branco não, é esmalte. É esmalte? Ah, tá. Uhum. Olha o esmalte aqui que eu tô tirando. É, mas não tem nenhuma mancha na tua unha, nada. Ela é bem saudável. É só a curvatura, o corte, né, que a gente tem que cuidar mesmo. Sim. E uma unha bem saudável. E uma unha bem saudável. Tá te ardendo? Um bocinho. Já vai acalmar, tá? Uhum. Não adianta não largar a minha podada. Então, gente, uma semana depois, eu limpei e coloquei a órdice metálica já, tá? Não tinha muito o que mostrar pra limpar, porque não tinha pele. Foi super boa a cicatrização dela. Tá aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aquele dedinho da pimenta. Pra quem não viu o vídeo desse dedo, eu vou botar o link ali embaixo nos comentários pra vocês, certo? Ah, eu acho que se for pro Face, a galera tem que ir lá pro canal, lá pro YouTube pra assistir. Bom, enfim. Eu fiz, não faz muito tempo, procedimento nessa lateral aqui, que tinha uma pimentinha aqui, até comentei a respeito da pimenta. Olha que lindo o trabalho dessa manicureia, nota 10, parabéns. Se daqui a gente não colocou a órdice, né, ficou super bem. Daí, deu zebra no outro dedo, né? Por isso que hoje ela vai sair com a órdice metálica, certo, pessoal? Tá bom. Tchau. E aí